Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, primeiro que eu vou agora aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você ainda não é inscrito no canal, mas não quer perder agora 10 carros que você não deveria dar nem de presente pra uma pessoa, polêmico. Se inscreve aqui agora no canal e já dá um like pra fortalecer, beleza? Vamos ver o que vocês aproveitarem. Eu acho que eu não gosto de mim. Por quê? Porque o primeiro carro da Lista é o Maré. Ah, eu acho legal, velho. Eu acho um bom, um belo carro, velho. Velho, você acha? Como é que tá o Maré agora? Agora tá... num guicho. Ah... Tá em cima do guincho lá, do Gil. Do Gil, porque deu problema novo. De novo no alternador, velho. Olha, esse aqui parece que tá com água dentro da lanterna, peixinho Beto, hein? Ah, verdade. Peixinho Beto, dá pra brincar, ó. Pô, legal. É do Rio de Janeiro. Oito e meio? Oito e meio. Não, vai falar que tá barato. Não, não tá barato. Não, não tá barato porque é uma bucha, né, velho? Não adianta. Nossa, velho. Bom... Aquele banco ali, nossa, vai sair um churume quando passar a estrutura. Bom, tá aqui o Maré, parece que tá mais ou menos. Esse carro não saiu sem roda de liga leve, hein? Saiu, saiu, saiu. Saiu um Calota, saiu um Calota. Saiu um Calota. Saiu um Calota, era o 15, eu lembro disso. Saiu um Calota. Era o 15 ou era o 14? Olha lá! Eu não posso pistolar porque o cara é do Rio de Janeiro, velho. O cara tem uma bomba com uma bomba dentro da outra. É, o Minions. Ele tá sequençando o Minions ali. Tá sequençando o Minions. Ah, ele gosta. O filho dele acha legal, né, papai? O Minions, né? O Minions. É, deixa ele nunca te ver. Deixa ele explodir, te levar pra lua, o Minions. Bom, tá aqui capa de volante também. Isso é legal, cara. Isso aí, realmente, vai ser bem gostoso. Mano, engraçado que ele tirou uma foto num posto de gasolina, velho. É perigoso, mano. Você tem gás, tá num maré e ainda bateram foto com o celular. Que devia ser proibido. Tem uns lugares que eles falam, não use o celular aqui, né? É, devia ser proibido, né? Bom, kit gás, carro muito original, mesmo dono, mecânico há 12 anos, com manutenção excitamente em dia. Mano, não dá pra cair nessa, velho. Não dá pra cair nesse golpe aqui, velho. O golpe tá aí, cai quem quer. Já gravamos esse quadro aqui no canal. Se você quiser ver o golpe tá aí, cai quem quer, clica aqui em cima, dá uma olhada pra você não cair nesses golpes. Por que esse daí, então, na lista, velho? Cara, esse daqui foi um carro muito guerreiro na sua mão, velho. Muito, velho. Que aguentou muita pancada, velho. Por que ele tá aí, velho? Só que, mano, eu vou te falar, esse carro aqui, se não bem cuidado, ele entra pra essa lista, velho. Será? O carro é um guerreiro, meu. E, ó, esse daqui, ó, chaveiro de São Paulina, hein? Ó, esse daí é o 4. Ah, o 4. C3, São Paulina. Cara, não vai falar de São Paulina, não vai me inscrever do canal. São Paulina. É, que isso, velho, para com isso. Ó, agora sério, 1.4. Esse é 1.4. Esse é 1.4, né? Como é que você matou que ele é 1.4? Porque tá escrito aqui, ó. Mano, é porque tava aberta essa tela aqui. Daí eu falei, mano, como que ele matou que é 1.4? Deve ter algum acabamento dentro. Ah, olha, de novo, aquele... Olha o botão que apaga, né? Ele apaga. Botão apaga, não dá pra saber o que sai. Mas o botão, você vai apertando, ele fica com o plástico meio gosmento. Daí você fala, velho, eu vou limpar. Quando você limpa, sai todo, sai todo o botão. Fica um bacana branco. Quanto que ele cai nesse carro? 14,5. Nossa senhora. Você tá com sono, Ferdá? Tô. 14,5 porrado com 120 mil km. Em 2007, velho. O cara tá bêbado, né? Tá meio puxado, né? É que a média aqui, ó, no WebMotors é 17,883. Então vai pro LX, velho, que a média é de 9. A média é de 9. Em terceiro lugar aqui agora, Jack J5, velho. Ai, que tal uma bomba, hein? Tá bonito, velho. Pra falar, não é bonito? Se você começar com essa porra aqui... Velho, peraí, ó. Aí eu acabei de dividir um C3 1.4 zoado de um bêbado. E agora eu caí nesse daqui. Bonito. Exato. Só isso. Só o quê, mano? Só esses bagulhos cromados aqui embaixo, tá horroroso. Porra. Olha que bagulho horroroso. Ô, 36 pau num carro 2016 com 90 mil km. Não, não é um carro, é um Jack. Desculpa, foi mal, galera. É um Jack 2016 por 37 mil km, velho. Só ver aqui rapidão, aqui, que vai ver, gente. Mano, você pagaria 37 mil reais um Jack usado com 90 mil km, velho. Mano, e o cara falando, e o cara revoltado nos comentários, que tem um Jack que a gente falou mal e o dele nunca deu palma. É? Tinha um cara muito revoltado, velho. Parabéns, velho. Você não vai ganhar na Mega Sena, sabe por quê? Porque você já ganhou, já que tá inteiro funcionando, velho. É doente, é que a gente tem que encher o saco de dono de Jack, velho. A gente nunca viu, eu nunca vi. A gente andou, mano. Tem que encher. É a zoeira, mano. É a zoeira, velho. É a zoeira, velho. É um feio, fica triste, velho. Bom, fica, você tem um Jack. Fique. Cara. Eu não aguentei, velho. A perita levantou a bola e eu tive que chutar. Em quarto lugar agora, 207, 2013. Mano, um 207, que é um carro entrada da Peugeot, 2013, ainda vale 21 pau. Agora é só eu que fico chorando, velho. É, eu também. Mano, 21 mil reais, velho. Olha, toma um enquadro, velho. Parece, né? Eu tava tomando foto e tirando... Ó, toma um enquadro. Quer saber? Eu já tomei esse enquadro aqui, agora eu vou fazer um anúncio. Vou fazer um anúncio. Bom, fotos em pé, porra, irmão. Tipo, põe o celular deitado, caceta, pra tirar foto do José Ruela. Pelo menos não é print do celular. Eu acho que lavou. Eu acho que lavou. Tá molhado. Eu acho que a traseira do carro é legal. Eu acho que os farol dianteiro. É, era muito molhudão, né, velho. Puta, meu cunhado... Não é um bom carro, velho. Não é um bom carro? Não, é um bom carro, velho. Não dá pau, velho. Só que o problema desses carros aqui é aquele negócio também. Se não foi bem cuidado, já era, né? Bom, em quinto lugar, no Cherokee, mano, olha a florzinha arabesco que meteu no... Mano, ó, mano, aí o pessoal vai falar, Felipe não manja de jardinagem, porra. Mas, mano, no outro que eu falei que o carro era de carro de macumba, mano, os caras, você tá desmerecendo a religião. Eu falei, irmão, eu sou macumbeiro, velho. Posso falar o que eu quiser de macumba, velho. Eu tô... É uma piada. É. E esse daqui, ele é floricultor, certo? Ele é... É botânico. Botânico. É da... Estuda com massa. Estuda com massa. Bom, parece que tá bem aliado, né, aquele paralão ali. Deixa eu voltar. Ou o cara botou aquele hood riser aqui, ó. Nossa, né. Mano, já tomou uma bela. Já tomou. Já tomou. Mano, esse carro é muito zoado, velho. Sério, desculpa aí, velho. Foi mal, velho. Esse aqui é treta, velho. O carro é muito zoado, mano. Ai, deu até sono. Ó, dá uma olhada aqui, ó. O acabamento quase tudo do carro é cinza, daí o volante é preto, não fica um bagulho estranho. Não, não, peraí. É o volante, esse acabamento... Daí o volante vem um tom de areia atrás ali, preto e outra cor. E outra, sim. É, não, é quatro cores. Ele é tipo tetrafua, só que não é tetra cores. É, tetra cores. Mano, é... Tá aqui, ó, tá parado... Mano! Tá encostado na parede, irmão. Por que o cara saiu, velho? Mano, não. Acho que ele ralou e deixou o carro. Mano, você tá ligado que isso aqui, se você esterçar um pouquinho a roda, ela sobra na parede, velho. Mano, por que você fez isso, velho? É muito apertada, assim, a garagem? Bancos de couro cinza. Velho, banco de couro hoje valoriza teu carro. Claro, claro. Só que, mano, você quer fazer? Tem a tapeçaria alemão que faz um preço excelente, com uma qualidade excelente, link na descrição, tem cupom de desconto alto super, vai lá, chora pro alemão. É, é, é. Velho, para! Leva a tapeçaria alemão que eu te garanto que vai ficar muito mais bonito que isso aí vai ser um couro novo, não esse couro... Velho, chão bregado. Chão bregado, aí. Que você vai falar que isso valoriza... Ah, não. Mano, o Shantia, por si só, ele já é um carro que você... Mano, você não pode dar ele pra ninguém, você não pode ter um Shantia. Olha o quanto o cara tá pedindo, velho. Mano, o cara tá pedindo nove pau, o bagulho tá torto, num terreno torto, ou o carro está torto. Mano, tá tampando a placa. Mano, por que você tampou a placa, irmão? Você acha o quê? Vamos clonar o seu carro? Vamos clonar o seu Shantia. Sério, alguém vai falar assim, não, mano, eu tive uma puta ideia aqui, a vontade bacana aqui agora, eu vou clonar o Shantia, a vontade de Shantia. Mano, porra, irmão. Bom, esse carro tem, se não tem, eu não sei se essa aqui, essa versão tem, mas eu acho que sim, a versão da suspensão pneumática, se tiver, é um problema, certo? Se não tiver, é problema também. Ó, tapetinho de chão de busão. Puta, tapetinho de chão de busão. Puta, o vidro é aqui atrás, velho. Isso é fácil, isso é fácil. Pera aí, o quê? Aqui, ó. Tentando... Abriu o vidro, velho. Mano, ó, Mano, tá bom, velho. O câmbio super, ultra, hiper automático. Exatamente. Caracas, legal. Mano. Tampo a placa de novo, banco com o símbolo da Citroën, e sarro tá no chão, ó, tapete de chão de busão, nove e pau. Mano, é o seguinte, pago R$900,00 agora, certo? Uma chocista, pago R$900,00 para usar no Destruction Derby Auto Super, que a gente vai gravar esse ano. R$900,00? Beleza, eu deixo, velho. R$900,00 eu pago para o Destruction Derby. R$900,00. Bom, em sétimo lugar aqui agora, Land Rover Discovery 3, velho. Tá aí, R$700,00,00, turbo diesel. Meu amigo, por que isso aqui é bomba e você não pode dar? Porque, velho, é 2009. O cara que era rico, ele pagou isso aqui muito caro, né? Muito caro. Muito, muito. Não é muito, assim, ó. Aí o que ele fez? Ele tinha 5 anos de garantia, velho. Ele usou, quando acabou a garantia, ele entregou. Entregou. E já deu problema na mão dele antes. Lembra que eu tava falando que as diesel não dava tanto problema? Eu lembro. E dá. Eu sei disso. E dá. E dá, velho. Sabe que eu já passei numa oficina que mexe isso aqui, velho. O que você vê desses carros lá? Aí você fala, mano, não é possível, velho. O carro não pode ser bom. Mas eu tenho a vontade de pegar um bagulho desse. Aí eu compro o farol da nova, compro a lanterna da nova e pronto. De repente eu tenho um Discovery 2017. Mano, você já falou pra eu trocar fora. Eu acho um tolo. Só que, mano, imagina se isso aqui quebrar, velho. Não, vai quebrar, vai quebrar. Não sei se vai quebrar, mas vão aparecer todas as luzes do painel. Pneus bons. Esse tipo de pneu, pneu bom. Se você quer comprar agora, é na PneuFree. Link na descrição do vídeo. Cupom desconto ao Super2020. Pelo menos o pneu tá bom mesmo, hein? Não, o pneu tá bom. Aí nós vamos jogar o pneu. Olha a foto. Olha o reflexo da pessoa tirando a foto. É numa casa boa, tá vendo? Dá pra ver aqui que é uma casa bacana. Então, qual que é o lance? Tem grandes chances desse carro estar bem cuidado. Pode ser. Olha, veículo com chave reserva, fluidos, etc. Pela D Especialist, é o 100 mil quilômetros. Todos os itens que são necessários trocar nessa quilometragem. Essa oficina é uma coisa que está atuada. Tá bom. Desculpa aí. Mano, do céu, velho. Estorou o tímpano, o menino ali. Correia dentada, trocada na oficina em janeiro de 2021. Tá aí um carro legal pra comprar, velho. Bonito esse verbo, velho. Nossa, tá louco, velho. Tem no meio da porra. Bom, em oitavo lugar aqui agora, vamos esperar carregar. Discovery 4 aí. Pô, mano. Aí, ó. Você sai da 3, você vai pra 4. Essa aqui você paga 76 mil. Essa aqui você já paga 117, velho. Por 2 anos de diferença e ela é 2010. As horas são diferentes. São diferentes. Bonita, velho. Essa cara é louca, velho. Não boa. Eu acho legal. Essa cara é muito louca, mas é uma pista. É uma pista, velho. Mano, você tá vendendo um carro de 115 pau, você tirou 3 fotos do carro, meu irmão. Sério, velho. E aí? Por que você fez isso? Como que eu sei que do lado do motorista não tem uma batida? Não tem uma foto. Por que você fez isso? Você sabe quem tirou essa foto, né? Massa. Ele é motorista. Ele é motorista. Mano, olha o Youssef que tá vendendo. Ah, porra, irmão. Você tá vendendo um carro de 115 pau que é difícil pra caceta de vender, mano. Tipo, só os caras que é rico em ascensão que quer ter esses bagulhos. O cara fala, mano, vou parecer mais rico do que eu tô ficando já. Vou pegar um jet 2013 pra puxar, mano. Exatamente. Aí vai ficar você, a Land Rover e o jet no meio da estrada. Bom, em novo lugar aqui agora. Eu queria muito um jet. Meu sonho era andar jet ski. Morris Oxford, velho. Olha isso aqui, mano. Que bagulho horroroso, velho. Imagina só, velho. 45 mil reais. Olha só essa roda que é uma estrela shuriken do ninja, mano. Olha isso, velho. Isso aqui você via no filme do Van Damme, velho. Matando as pessoas. Isso aí devia ser proibido, velho. Fé, na boa. Devia ter um código, tá ligado? De bom senso. E esse cinto quatro pontas do Gol Chulé? É o cinto. Pior do que o Gol Chulé, mano. Olha isso aqui. Olha esse tipo de cinto. Você faz baliza, você se machuca já. Mano, meu Deus do céu. Não, sério, que carro feio, mano. Uma P. Uma P. Já passei. Uma P. Até a Siri não tá queimando se manifestar. Parece que o sistema de enriquecimento tá em dia. Bom, motor. Aqui, ó. Olha o sistema de enriquecimento lá, cara. Desculpa, mano. Mais uma. Não tá com tanto barro. Onde ficou o radiador? Olha o reservatório, pô. Só fala que tá sujo. Tá sujo. Então, beleza. É só isso aí. Pode avançar, doce. Poxa. Pode avançar aí, ó. Sistema de som Tateno. Tateno moderno. Olha lá o Sub aí. Mano, e esse Sub nojento? Mário, você tá ligado que isso aqui já foi o cara que queria ter um carro antigo Chunin. É. Velho, essa é a pior de todas, na minha opinião. Porque, assim, ó. O cara que gosta, o Chuninero, ele gosta de um carro mais moderno, assim, né? Se você puder comprar um carro novo, é que ele não pode. Ele gasta dinheiro. Ele gasta dinheiro. Ele gasta dinheiro. O dinheiro só pode comprar a C-Civic, velho. A verdade é essa. O maior do Chunin é a C-Civic, Vectra, Gol. Celta. Celta. Celta também. Então, ele não pode comprar. Daí, o que acontece? Esse aqui é um antigo oportunista chuneiro. É, ele quis ter tudo em um carro só. É. Tá aí, velho. Mano, puta, essas rodas, mano. Pô, por 45 mil, velho. Você é louco. Deixa eu ver o par. Dá pra gente não comprar, hein? Carro. Você não pode dar um carro pro seu amigo. Um carro por R$2,200. Um Corsa por R$2,200 com o volante do Zepp Linta de novo. O nego vai ficar bravo comigo, velho. É brincadeira, tá, irmão? Volante aqui, ó. Certo? E olha só dentro do porta-malas, velho. O cara fez uma estrutura de metal pra meter... Mano, é um carro... Nossa, é um Corsa Sedan, velho. É feio o Corsa Sedan, velho. Putz a vida, desculpa aí. Mas ô carro feio. Corsa Sedan é um carro feio, velho. Mano, eu tinha um amigo que tinha uma espancada no chão, até que era bonito, velho. Corsa com o motor rajando. E o cabeçote para fazer. Cabassote? É, o dono, né? O cabassote. Ele todo ou peça. Você está andando. Velho, como está andando com o motor e o cabeçote? É o Highlander. É, nota... É o Highlander. Nota 3,5 pra você. Só pra você não perder, pelo menos, a esperança. A esperança. É do Metallica, aquela banda que está vendendo. É... One. É aquela banda, tá vendo? É uma música da hora. É o seguinte, quer ver 10K o Shunin, já que a gente falou disso? Clica aqui, erros de espaço para os membros aqui. Boa linha para se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau.